Você vai ouvir agora uma série de estudos proféticos que irão edificar profundamente a sua vida. Encontro com a Bíblia Série de Estudos Proféticos Pastor Abraão de Almeida, um dos maiores especialistas em profecia bíblica, mostra de forma clara e precisa todo o programa de Deus concernente aos últimos dias. O que é o arrebatamento da igreja? O que é a grande tribulação? O que é o milênio? Como interpretar corretamente as profecias? Podemos confiar na palavra profética? Estas e outras perguntas são respondidas com base na palavra de Deus. Ouvir esta obra é compreender a urgência do programa de Deus em relação a Israel, a igreja e aos gentios. Volume 6 O levantamento de Israel Deus luta por Israel Hertz, sonhador e visionário E os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amós 9, 15 Descrevendo a sangrenta história dos filhos de Abraão através dos séculos, alguém disse que ela é mais conhecida pelas crônicas de seus massacres. A Bíblia trata de maneira inconfundível das angústias desse povo entre as nações. E vos espalharei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós e a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá e não podereis parar diante dos vossos inimigos. Levítico 26, 33 e 36 a 37 Mais adiante continua a palavra de Deus O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias E serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará Deuteronômio 28, 25, 33 e 37 É impressionante como tais predições tenham sido tão rigorosamente cumpridas Mas assim como, findando a noite, surge a manhã de um novo dia A aurora raiaria também para o povo judeu Porque também o Senhor prometeu E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos Não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los Levítico 26, 44 E para muitos, a volta de Israel, como uma nação livre e soberana Tem significado mais do que o começo de um novo dia O início de uma nova vida Quem desejaria possuir uma terra tão estranha? Pergunta Mayor Levin Que responde, abro aspas Um povo de temperamento extremo A amá-la impetuosamente E a história de Israel É a história de um povo e de um lugar Unidos, separados Sempre e sempre Nenhum drama de amantes Separados e reunidos novamente É mais romântico Que a história desta gente E sua terra natal Os amantes passam pela prova da guerra Peste e exílio Sofrem a sedução de exagerada opulência e prazer E ainda assim permanecem fiéis em seu anseio um pelo outro Incessantes Tentando efetuar a reunião que finalmente aconteceu Fecho aspas Mayor Levin Israel de Abraão Adaiã Dinal, página 22 Mas não se pode ignorar Na história moderna de Israel A figura impoluta de Theodoro Hertz Idealista, sonhador e visionário Que tão bem traçou os planos Para a redenção política de seu povo Nascido em 2 de maio de 1860 Em Budapeste Estudou direito em Viena E dedicou-se ao jornalismo e à literatura Exercendo as funções de correspondente em Paris De Newell Frey Press De Viena De cuja página literária foi redator durante toda a sua vida Estadista nato Embora sem Estado e sem povo organizado Hertz penetrou fundo no problema judaico E buscou avidamente a sua solução Em seu livro O Estado Judeu Registrou Abro aspas A questão judaica existe É um pedaço da Idade Média Desgarrado em nosso tempo E da qual com a melhor vontade do mundo Os povos civilizados Não se poderiam desembarassar A questão judaica existe Por toda a parte onde os judeus vivem Por menor que seja o seu número E acerca da Palestina É a nossa pátria histórica Esse nome por si só seria um toque de reunir Poderosamente empolgante para o nosso povo Fecho aspas Teodoro Hertz O Estado Judeu Mercas Viso Brasil Rio de Janeiro 1954 Páginas 42 e 67 Por ocasião da transladação dos restos mortais de Hertz De Viena para Israel Em 1949 A poeta Bracha Kopstein Escreveu estas palavras Abro aspas Acorda ao menos por uma hora E mostra-nos o teu sábio sorriso E nós te mostraremos a tua profecia Esfrega os teus olhos do teu sono letárgico E verás titãs judaicos estão perto de ti Com espadas desembanhadas contra o céu A teus pés jazem flores frescas De terra livre arrancadas Jorra para ti em carne e ossos O teu sublime sonho realizado Acorda ao profeta Ao menos por uma hora E verás Os que compareceram a esta solenidade A bandeira azul e branca desfraudada A língua hebraica viva em nossas bocas A alegria imperando em nossos corações A vitória e toda a nossa fé Nossos titãs Novos e destemidos líderes Diplomatas, parlamentares Judeus de todas as camadas E nossas criancinhas Loiras e moreninhas Acorda ao menos por uma hora E verás No grandioso dia da sua história O teu povo está presente Os ossos secos Conscientemente ou não Teodoro Hertz teve muito a ver Com a profecia de Ezequiel 37 Nesse capítulo Deus mostra como Israel Ao final dos tempos Seria novamente recolocado Em sua própria terra Antes, porém, de nos determos Na análise desse capítulo Vejamos o que outros profetas registraram Levantará um estandarte para as nações Ajuntará os desterrados de Israel E os dispersos de Judá Recolherá desde os quatro confins da terra Isaías 11, 12 Ouvi a palavra do Senhor Ó nações E anunciai nas terras longínquas do mar E dizei Aquele que espalhou a Israel O congregará e o guardará Como pastor ao seu rebanho Jeremias 31, 10 Mudarei a sorte do meu povo Israel Reedificarão as cidades assoladas E nelas habitarão Plantarão vinhas e beberão o seu vinho Farão pomares e lhes comerão o fruto Amós 9, 14 No capítulo 37 de Ezequiel O vale significa o mundo Os ossos indicam o povo de Israel E as sepulturas apontam Para as nações atuais Diz o texto Veio a mim a mão do Senhor Ele me levou pelo Espírito E me deixou no meio de um vale Que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles Eram muito numerosos na superfície do vale E estavam sequíssimos Então me perguntou Filho do homem Acaso poderão reviver estes ossos? Respondi Senhor, tu o sabes Disse-me ele Profetiza estes ossos E dize-lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus a estes ossos Eis que farei entrar o Espírito em vós E vivereis Versículos 1 a 5 No versículo 11 Temos a época para o cumprimento dessa profecia Então me disse Filho do homem Estes ossos são toda a casa de Israel Eis que dizem Os nossos ossos se secaram E pereceu a nossa esperança Nós estamos cortados O tempo desse lamento E do reconhecimento por parte dos judeus Da sua triste e desesperadora condição Teve início a partir de 1871 Quando uma grande onda de pógromos Exterminou dezenas de milhares deles Em centenas de municípios da Rússia Esses massacres continuaram rotineiros Até 1921 A ordem dos eventos Então profetizei Segundo me for ordenado Enquanto eu profetizava Houve um ruído Versículo 7 As notícias acerca da organização De um movimento capaz de conduzir Os judeus de volta a sua antiga pátria Levadas a todas as comunidades israelitas do mundo Soaram como uma clarinada de esperança Prossegue Ezequiel Um barulho de ossos Que batiam contra os ossos E se ajuntavam Cada osso ao seu osso Aqui temos o movimento O rebuliço dos ossos Ou seja A preparação e a viagem A terra santa Dos primeiros colonos israelitas Que tiveram de enfrentar Grandes dificuldades O ajuntamento dos ossos Vem ocorrendo como segue Em 1917 Ano da proclamação Balfour Havia 25 mil judeus na Palestina Esse número aumentou para 83 mil em 1922 E para 300 mil em 1935 Neste último ano Hitler se fortalecia na Alemanha E não escondia o seu antissemitismo Em 1937 A população israelita da Palestina Já era de 430 mil Dois anos depois A Inglaterra proibiu a entrada dos judeus Na terra santa Deixando-os dessa forma A mercedos nazistas Em 1945 Em 1945 havia 500 mil E 3 anos mais tarde Quando Israel proclamou sua independência O número chegava a 800 mil Em 1956 Já eram 1 milhão e 900 mil Quando ocorreu a segunda guerra árabe israelense Em 1967 2 milhões e 800 mil Em 1973 3 milhões e 300 mil Em 1983 Mais de 4 milhões E no final de 1998 Cerca de 6 milhões Olhei e eis que havia tendões sobre eles E cresceram as carnes E se estendeu a pele sobre eles Mas não havia neles o espírito Versículo 8 Os tendões ou nervos Indicam alianças políticas, militares O renascimento da língua hebraica E a recuperação econômica Principalmente através dos kibbutzins Esta palavra, kibbutz Vem da mesma raiz do verbo hebraico Congregar Usado por Jeremias no versículo 10 Do capítulo 31 de seu livro As carnes Indicam as estruturas políticas Que deram forma à nação em 1948 Da mesma maneira como o reboco Da forma à parede A pele indica proteção e acabamento Em 1948 Faltava a Israel um exército organizado Hoje as forças armadas israelenses Estão entre as mais bem treinadas E equipadas no mundo Basta dizer que na guerra relâmpago de 1967 Havia 40 soldados árabes Para cada soldado israelense E Israel venceu É evidente que as palavras divinas De Amós 9 e 15 E se cumpriram Plantá-los O Senhor disse isto E o fiz Diz o Senhor Notem que a palavra espírito Aqui com inicial maiúscula Edição contemporânea de Almeida Refere-se ao Espírito Santo Conforme Joel 2, 28 e 29 E Atos 2, 17 e 18 O povo de Israel somente será cheio do Espírito Santo Quando se converter a Jesus No final do dia da vingança do nosso Deus Isaías 61, 2 Ou seja, da grande tribulação Do tempo de angústia para Jacó, etc Que culminará com a batalha do Armagedon No final do reinado do anticristo O profeta Oséias indica esse tempo glorioso Quando todo Israel será salvo Vinde e tornemos para o Senhor Porque ele nos despedaçou e nos sarará Fez a ferida e a ligará Depois dois dias nos dará a vida Ao terceiro dia nos ressuscitará E viveremos diante dele Capítulo 6, versículos 1 e 2 Os dois dias correspondem aos dois períodos Mencionados em Isaías 61, 2 O ano aceitável do Senhor Ou o dia que o Senhor fez De Salmo 118, 24 E o dia da vingança do nosso Deus Ou seja, o vindouro período de tribulação Israel só será levantado ao terceiro dia No milênio E então viverá diante do Senhor Note que no que diz respeito a Israel Cada dia é marcado por dois eventos Um no início e outro no fim Assim, o primeiro dia começou com o despedaçamento da nação No nascimento da igreja E terminará com a cura do despedaçamento Que está ocorrendo em nossos dias E assinala o tempo do arrebatamento da igreja O segundo dia, o dia da ira Começa com a ferida de Israel No início do período de tribulação E termina com a cura da ferida No final da tribulação Quando Jesus virá em socorro Do remanescente israelita Que se converterá Então a nação ressuscitará espiritualmente No terceiro dia, o milênio E viverá diante dele De Cristo A proclamação Balfour O retorno dos judeus à sua terra Começou precariamente no século XIX Em consequência dos horrorosos pogroms Praticados livremente contra esse povo Nos guetos de centenas de cidades europeias E principalmente na Rússia Cada grupo de imigração era conhecido como Alia Palavra que significa subida Extraída da expressão bíblica Subindo para Jerusalém Em 2 de novembro de 1917 A Inglaterra inclina-se a favor do sionismo Através da declaração do ministro dos negócios exteriores Do governo britânico Balfour Submetido ao gabinete de ministros daquele país E por ele aprovada Esse famoso documento Responsável por tantas reviravoltas políticas Em todo o mundo E principalmente no Oriente Médio Foi remetido ao Lord Rothschild Dizia ele O governo de sua majestade Encara favoravelmente O estabelecimento de um lar nacional Para o povo judeu na Palestina E empregará todos os seus esforços Para facilitar a realização desse objetivo Estando claramente entendido Que não se falará nada Que possa acarretar prejuízo aos direitos civis E religiosos das comunidades não judias da Palestina Bem como aos direitos E ao estatuto político De que os judeus possam gozar em qualquer outro país Agradecer-vos e levar esta declaração Ao conhecimento da Federação Sionista Palestina Terra de promessa e de sangue Delegação da Liga dos Estados Árabes Rio de Janeiro 1969 Página 27 Animados por essa promessa O movimento imigratório aumentou consideravelmente Em cumprimento a profecia bíblica E removerei o cativeiro do meu povo Israel E reedificarão as cidades assoladas E nelas habitarão E plantarão vinhas E beberão o seu vinho E farão pomares E lhes comerão o fruto E os plantarei na sua terra E não serão mais arrancados Da sua terra que lhes dei Diz o Senhor teu Deus Amós 9, 14, 15 E vos tomarei dentre as nações E vos congregarei de todos os países E vos trarei para a vossa terra E dirão Essa terra assolada ficou como o jardim do Éden E as cidades solitárias e assoladas e destruídas Estão fortalecidas e habitadas Ezequiel 36, 24 e 35 O castigo e o jubileu Sirvo-me em parte dos cálculos feitos por Alex Wachow Missionário nazareno em Jerusalém O qual examinou o longo exílio dos judeus À luz do ano bíblico do jubileu Segundo o mandamento divino O israelita que tivesse perdido a sua propriedade Tivesse sido feito um escravo Após 49 anos no jubileu Ele receberia novamente a liberdade E a restauração da sua terra Desde o ano 70 depois de Cristo Até o ano recente de 1948 Quando Israel tornou-se de novo Um estado independente Houve um intervalo de 1878 anos Israel obteve a posse de toda a terra Apenas em 1967 E somente em 1981 O país passou a contar com uma população judaica Suficientemente numerosa Para sentir-se seguro contra as nações vizinhas O período de tempo entre 70 e 1981 É de 1911 anos Começando com a destruição e dispersão E terminando com a volta e a segurança Como somos um povo dirigido pela Bíblia Um precedente bíblico seria de grande ajuda Dentro do cativeiro babilônico de 70 anos Há um período mais acentuado do exílio Que vai da destruição de Jerusalém Por Nabucodonosor Em 587 a.C. Até o regresso do primeiro grupo de judeus Em 538 a.C. Esse período é de 49 anos Que também foi o tempo gasto Na restauração de Jerusalém Daniel 9, 25 Dividindo 1911 por este número 49 Encontramos o número 39 É interessante notar Que o número máximo de açoites Que um homem culpado podia receber Era de 40 Deuteronômio 25, 3 No tempo de Jesus Entretanto Esse número havia sido reduzido para 39 A fim de evitar que as autoridades Por erro de cálculo Quebrassem a lei Se levarmos em conta Que o exílio para os judeus É sempre considerado na Bíblia Como um castigo Então para cada ano Que os judeus sofriam em Babilônia Os judeus haveriam de sofrer Depois da destruição de Jerusalém Pelos romanos Um castigo de 39 anos Esse longo exílio Repleto de sofrimentos Revela quão profunda Era a tristeza de Deus Pelo fato de Israel Haver rejeitado seu filho E o levado à morte Wachell conclui No período de 1911 anos Vemos o número máximo de anos De escravidão e de separação da terra Multiplicado pelo máximo número de golpes Que alguém poderia receber no castigo Apropriadamente Os dois ensinos se acham no Antigo Testamento E por isso falam com autoridade Tanto para os cristãos Como para os judeus O Arauto de Santidade Órgão da Igreja do Nazareno no Brasil 15 de abril de 1973 Há outros cálculos interessantes Relacionados com o moderno Estado de Israel Feitos especialmente por Adam Clark No início do século XIX E baseados no texto de Daniel 8, 8 e 14 Que afirmam O bode se engrandeceu sobremaneira Estando porém na sua maior força Aquele grande chifre foi quebrado E subiram no seu lugar quatro também notáveis Para os quatro ventos do céu Ele me disse Até duas mil e trezentas tardes e manhãs E o santuário será purificado O Império Grego Sendo o primeiro a unir três continentes Estendeu-se pelo sul da Europa Pela parte ocidental da Ásia E pelo Nordeste da África Mas estando na sua maior força Isto é Quando Alexandre estava no apogeu do seu poderio Aquele grande chifre foi quebrado Ou seja Alexandre o Grande morre repentinamente Em 323 a.C. Com a idade de 33 anos Entre os versículos 8 e 14 Daniel descreve a perseguição dos judeus Por Antílco e Epifânio No século II a.C. Na segunda parte do versículo 17 Entretanto Gabriel diz a Daniel Entende, filho do homem Porque esta visão se realizará no fim do tempo Clarke entendeu que essa passagem Se referia não somente a Antílco Mas também aos acontecimentos do fim do mundo O primeiro cumprimento da profecia Que ocorreu após 1150 dias Depois que o altar de Deus foi removido por Antílco Cada par de tarde e manhã Corresponde nesta interpretação a um dia Ver nota na Bíblia de Estudo Pentecostal Adam Clarke Entendendo também que as 2300 tardes e manhãs Poderiam referir-se a 2300 anos Conforme sugere Ezequiel 4.6 Comentou que se datarmos os anos Desde o cumprimento da visão do bode Invasão da Ásia por Alexandre Em 334 a.C. Contando 2300 anos a partir dessa data Chegaríamos ao ano 1966 d.C. Quando o santuário seria purificado Mediante a volta dos judeus A parte antiga de Jerusalém E a área do templo Considerando que o ano 1 a.C. É o ano de Roma 753 E o ano 1 d.C. É o ano de Roma 755 Omitimos assim o ano 0 Ou 754 de Roma Que deve ser interposto Entre 1 a.C. e 1 d.C. Esse ano acrescentado a 1966 Nos daria 1967 Ano em que de fato Israel Obteve a sua maior vitória Nas guerras contra os árabes Passando a ocupar os lugares Mais sagrados de Jerusalém Israel proclama a independência Apesar de todos os sofrimentos Por que passou o povo israelita Entre as nações Muitos judeus discordaram Da criação do Estado de Israel Entre eles o famoso físico Albert Einstein Em 1938 Ele expressou seus temores Diante do crescimento Do nacionalismo judaico Diz ele Eu queria muito mais Ver um acordo de paz Com os árabes Na base de uma vida Em comum em paz Do que a criação De um Estado judeu Fora considerações práticas Meu conhecimento Da natureza essencial Do judaísmo Resiste a ideia De um Estado judeu Com fronteiras Exército E uma certa quantidade De poder temporal Não importa Quão modesto Estou temeroso Dos danos internos Que o judaísmo Sofrerá Especialmente Os provenientes Do desenvolvimento De um estreito Nacionalismo Dentro do Estado judeu Já não somos mais Os judeus Do período macabeu O retorno A uma nação No sentido político Da palavra Seria equivalente A voltar às costas A espiritualização De nossa comunidade A qual devemos Ao gênio De nossos profetas Citado em Demetrio Magnoli E Regina Araújo A nova geografia Editora moderna São Paulo 1997 Página 260 Einstein Não poderia perceber Como tantos outros Judeus também Não perceberam E ainda não percebem Que o renascimento De Israel Como um país Longe de ser Um voltar às costas A espiritualização É exatamente Um avanço Do povo israelita Rumo a futura Espiritualização Pois o seu renascimento Político Precede o seu Renascimento espiritual Esse aspecto Espiritual Do povo israelita Não poderia estar Ausente Na declaração Da independência Lida à nação No dia 14 de maio De 1948 No mesmo dia Em que os britânicos Deixavam o país E as nações árabes Iniciavam a primeira Guerra oficial Não declarada O novo estado Aqui se forjou Sua personalidade espiritual Religiosa E nacional Aqui tem vivido Como povo livre E soberano Aqui tem legado Ao mundo O eterno livro Dos livros Mais adiante Afirma O histórico documento Exortamos Exortamos os habitantes Árabes Do estado De Israel Ainda em meio A agressão sangrenta Que se leva a cabo Contra nós Desde alguns meses A manter a paz E a participar Na construção Do estado Sobre a base Dos plenos direitos Civis E de uma representação Adequada Em todas as suas Instituições Provisórias E permanentes Oferecemos a paz E a amizade A todos os países Vizinhos E a seus povos E os convidamos A cooperar Com o povo judeu Independente Em seu país Na base Da ajuda mútua O estado De Israel Está disposto A colaborar No esforço comum Para o progresso Do médio oriente Em sua totalidade Chamamos o povo judeu De toda a diáspora A congregar-se Em torno Da população Do estado E a ajudá-lo Em suas tarefas De imigração E construção E em sua grande empresa Pela materialização De suas aspirações Milenárias De redenção De Israel Com a fé No todo poderoso Firmamos De nosso próprio punho E letra Esta declaração Na sessão Do conselho Provisório Do estado Sobre o solo Da pátria Na cidade De Tel Aviv Este dia Véspera de sábado É cinco de Iar De cinco mil Setecentos e oito Quatorze de maio De mil novecentos E quarenta e oito Seguem-se trinta e oito Assinaturas Encabeçadas pela Do primeiro presidente Davi Ben-Gurion Etios de Israel Divisão de Informação Ministério de Relações Exteriores Jerusalém Páginas quarenta e dois E quarenta e três Operação Tapete Mágico Uma das mais extraordinárias Operações de imigração Dos tempos modernos Realizou-se em mil novecentos e quarenta e oito Foi denominada Tapete Mágico E transportou dezenas de milhares de judeus para Israel Todos procedentes do Iêmen Pequeno país situado na extremidade sul da Arábia Junto ao Mar Vermelho A história desse povo é fascinante Acredita-se que muitos deles têm o imigrado para o Iêmen Nos dias do rei Salomão E fontes fidedignas confirmam a continuidade deles naquele país Desde os primeiros séculos do cristianismo Durante todo esse longo tempo Nunca viram um automóvel Um trem de ferro Um avião A luz elétrica Ou qualquer invento moderno Toda a sua cultura consistia em saber de cor o Antigo Testamento Também haviam copiado a Bíblia à mão de Gênesis a Malaquias Da mesma maneira como faziam os escribas dos dias de Jesus Quando cometiam qualquer erro Por menor que fosse Todo o manuscrito era inutilizado E a tarefa recomeçada A cópia tinha de ser absolutamente perfeita Enquanto viveram no Iêmen Esses israelitas sofreram todo tipo de opressão Por estarem sempre sujeitos às mudanças da política local Em algumas épocas a situação desses judeus foi comparada à dos escravos Em 1846, por exemplo Eles foram obrigados a limpar os esgotos da cidade de Sana Enquanto em 1921 Um decreto determinava a conversão dos órfãos judeus ao islamismo Como se isso não bastasse Não podiam vestir roupas finas nem usar meias Era-lhes proibido possuir armas e estudar a Torá fora da sinagoga Era um verdadeiro milagre que conseguissem ganhar a vida como orives, tecelões, ferreiros, marceneiros e mascates Nessas condições de pobreza geral e de repetidas humilhações Não é de admirar que os movimentos messiânicos florescessem Sendo reprimidos duramente pelos governantes da época Contudo, os pseudo-messias continuaram a entusiasmar a população até o século XIX Os primeiros imigrantes do Iêmen que chegaram a Israel pareciam seres vindos de outro mundo Em lugar nenhum, durante todo o exílio do povo judeu As antigas tradições haviam sido preservadas tão fielmente como entre eles Desde que os primeiros núcleos se estabeleceram no Iêmen Na época do Segundo Templo Ali viveram virtualmente isolados de qualquer influência cultural externa Imprensados entre os conquistadores otomanos e a população árabe do Iêmen Foram excluídos por leis discriminatórias da sociedade muçulmana dominante Porém, embora perseguidos pelo mundo exterior Dentro de suas comunidades mantinham com extraordinária pureza Todos os ensinamentos e os hábitos transmitidos de pai para filho Desde os dias em que o Sinédrio tinha sua sede em Jerusalém Revista Corrente Viso, abril-junho de 1982 Ao tomarem conhecimento da criação do Estado de Israel em 1948 Os dirigentes iemenitas organizaram um grande êxodo da Arábia para a Palestina O primeiro ministro de Israel, Davi Ben Gurion Pediu auxílio ao governo americano O qual enviou aviões comerciais ao porto de Adem De onde, controlados pelos ingleses Levaram os judeus iemenitas à sua antiga pátria O único meio possível para chegarem ao porto de Adem Era a pé E assim fizeram Alguns deles caminharam mil e quinhentos quilômetros Através de desertos e montanhas Em certas ocasiões andaram debaixo de temperaturas escaldantes Noutras sob temperaturas frígidas Muito abaixo de zero O governo de Israel enviou pessoal e equipamento Para filmar este grande êxodo Ouviam-se as crianças gritar por água Umas tropeçando, outras caindo Mas podiam se ouvir também os rabis que, em tom vibrante e estranho, diziam Dai mais um passo, filhinhos Nós vamos a caminho da pátria para encontrar o Messias Dificilmente eles punham um pé à frente do outro Mas mesmo tropeçando, prosseguiam Revista Novas de Alegria, Lisboa, Portugal, número 203, novembro de 1959 Ao chegarem a Adem e verem aquelas enormes aves enviadas pelo governo israelense Para transportá-los à sua antiga terra Os judeus e eminitas se recusaram a entrar nelas Então seus rabis leram a profecia de Isaías Acerca do futuro retorno dos filhos de Israel No capítulo 60, versículo 8, que diz Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas Depois de explicarem que Deus os mandaria buscar e levar à pátria em asas de águias Os judeus e eminitas subiram resolutamente para os aviões sem qualquer receio Em 450 voos, a Operação Tapete Mágico transportou cerca de 70 mil israelitas E muitos deles, ao chegarem a Israel, beijaram o solo e perguntaram Onde está o Messias? O DESERTO FLORESCE Foi em circunstâncias as mais adversas que várias comunidades judaicas se instalaram na Terra Santa Principalmente a partir do final da Primeira Guerra Mundial Realizando a duras penas o sonho de Theodoro Hertz Um dos mais destacados pais da moderna nação de Israel Através de congressos sionistas internacionais Os israelitas discutiram e lançaram as bases de sua futura pátria Muito embora a Inglaterra adotasse uma política egoísta e imediatista E fechasse os olhos aos seus compromissos assumidos em 1917 Abandonando as populações judaicas da Palestina à sua própria sorte Além das dificuldades de ordem política Os imigrantes judeus, fugindo dos rotineiros massacres na Europa Tiveram de vencer tremendos obstáculos na Palestina Subjugada durante séculos por povos estranhos A Terra Santa se foi tornando pouco a pouco em um enorme deserto Ao ponto de deixar perplexos os viajantes que a visitavam Os turcos fizeram recair sobre cada árvore o imposto E os beduínos, que odiavam qualquer tipo de tributo Cortaram-nas uma a uma E à medida em que a vegetação desaparecia As chuvas escasseavam e a desolação avançava Chegando mesmo aos lugares antes bem arborizados E onde outrora erguiam-se florescentes cidades Era o cumprimento da palavra de Deus em Levítico 26, 33 E a vossa terra será assolada E as vossas cidades serão desertas Foi exatamente na condição de terra assolada E de cidades desertas que os primeiros judeus encontraram a Palestina Todavia, trabalhando dia e noite Nas condições mais desfavoráveis possíveis Os novos colonizadores plantaram mais de 190 milhões de árvores De 1901 a 1998 E drenaram extensos pântanos Através de um arrojado programa de recuperação do solo Em que parte do Rio Jordão foi desviada Até que o deserto começasse a florescer O crescimento dos desertos tem preocupado tanto nos últimos tempos Que a ONU criou a palavra desertificação especialmente para o fenômeno E tem organizado conferências em várias partes do mundo Especialmente na África Onde o problema é mais grave e requer providências urgentes No meio de tanta preocupação internacional Israel prova que nem tudo está perdido na luta Contra o fantasma da desertificação Desde que chegaram os primeiros colonos israelitas Aos desertos da Palestina Nada tem sido mais importante para Israel Do que transformar desertos em florestas, pomares e jardins Flores e frutos são abundantes no Negev E no restante do país Ao ponto de esses produtos se tornarem importantes itens de exportação E geradores de divisa Mas por que a imprensa em geral enfatiza tanto as terríveis consequências Da expansão dos desertos do mundo E dá tão pouca atenção ao milagre da agricultura no deserto de Israel A resposta é que as boas notícias não vendem tanto quanto as más Nem a ciência é mais interessante do que a política Especialmente em se tratando da política do Oriente Médio E da tendência antisionista dos meios de comunicação Outra observação interessante que se pode fazer em relação aos desertos da Palestina É que, pelo menos naquela parte do mundo A desertificação não pode ser atribuída ao clima Pois este não sofreu nenhuma mudança climática e ecologicamente significativa nos últimos 10 mil anos Não havendo outra explicação razoável para o problema Resta a profecia de Moisés em Levítico 26, 33 Espalhar-vos-ei por entre as nações E desembanharei a espada atrás de vós A vossa terra será assolada E as vossas cidades ficarão desertas Em virtude da grande necessidade de poupar água Israel inventou e adotou um sistema de irrigação A base de borrifo ou respingo O que lhe permite ser o pioneiro no uso da água salobra Esta é fornecida diretamente à raiz da planta Limitando assim o grau de salinidade do solo Há, no deserto do Negev, grandes depósitos naturais de água salobra Que estão entre 50 e 100 metros de profundidade E são renovados pelas nuvens Por isso, muitas fazendas usam essa água na irrigação Às vezes mediante sofisticado sistema computadorizado Que controla a quantidade de água Com referência a variáveis como temperatura, vento e secura do solo Esse sistema de irrigação à base de água salobra Tem permitido ricas safras de tomates, beterrabas, trigo, melões, pepinos e melancias A restauração dos desertos de Israel é claríssimo E o cumprimento de muitas profecias como estas Então farei que sejam edificados os lugares desertos Lavrar-se-á a terra deserta Em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passavam Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden Ezequiel 36, 33 a 35 Esta última frase profética tem sido repetida em nossos dias Portanto, os quantos visitam aquele país Realmente, as cidades antigas foram reconstruídas e habitadas E a triste paisagem desértica foi substituída pelo verde alegre da natureza Hoje, flores colhidas no Negev são congeladas e exportadas Para as grandes cidades do mundo E frutas israelenses alcançam as melhores cotações no mercado internacional Deus luta por Israel Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres E tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos Porque ela se há de mover contra eles E a terra de Judá será um espanto para o Egito Isaías 19, 16 e 17 Embora a ONU tenha determinado a partilha da Palestina em dois estados Israel e Jordânia Os judeus tiveram de garantir o seu direito de propriedade da terra Às suas próprias custas A guerra começou no dia da partida dos britânicos 14 de maio de 1948 E mais uma vez o pequeno Davi teve de defrontar-se com o gigante Golias Poucos acreditavam que o novo estado durasse duas semanas Como poderiam 700 mil judeus mal armados Proteger cidades desguarnecidas contra mais de 30 milhões de ferozes inimigos Equipados com o mais moderno material bélico Conta Meyer Levin Que os comandantes árabes já escolhiam as casas de Tel Aviv que pretendiam ocupar As tropas foram prometidos os despojos da guerra Mulheres e produto do saque Abro aspas Nada disso aconteceu Logo tornou-se evidente que na realidade os kibbutzins, fazendas coletivas Estavam muito bem colocados Pois formavam uma cadeia de fortins na periferia de Israel Os acampamentos da fronteira dividiram-se para uma ação final As crianças foram enviadas ao interior do país Os colonos cavaram redutos subterrâneos Uma história clássica de defesa é a de Negba, no caminho egípcio, no Negev O novo kibbutz não passava de uma fileira de cabanas À volta de uma torre para água feita de concreto armado em pleno deserto Foi construída uma completa fortaleza subterrânea com cozinha, casamatas e um hospital Assessorado por um médico e quatro enfermeiras Totalmente cercados pelo inimigo, abastecido apenas pelos Piper Cubs Todos os edifícios da superfície arrasados Os defensores de Negba resistiram durante meses e saíram vitoriosos Seis mil bombas caíram sobre Negba em um único dia Antes do ataque, na madrugada de 2 de junho Quando apareceram sete tanques egípcios Seguidos por sete carros blindados e dois mil homens Um par de Spitefars Tripulados por árabes roncavam sobre suas cabeças Um deles foi abatido a tiros de fuzil Esperando que os tanques chegassem a uma distância de 200 jardas Os colonos acionaram sua única bazuca O primeiro tiro pôs um tanque fora de combate Dois tiros se perderam Os dois tiros restantes atingiram um tanque cada Um outro tanque a cinco jardas dos defensores Atingidos por granada de mão explodiu Dois outros bateram em minas O último fugiu Chegou então a infantaria E a batalha durou cinco horas As perdas foram pesadas Mas Negba aguentou firme Os colonos saíam à noite Arrastando-se para regar suas mudas Sua resistência ultrapassou os limites da bravura Isto foi explicado na frase de guerra En Braira Que significa Não há escolha Os judeus não tinham para onde bater em retirada Fecho aspas Meyer Levin Obra citada Páginas 204 e 205 Barril de pólvora Batidos vergonhosamente em todas as frentes de batalha pelo heróico povo israelita Os países árabes consolavam-se uns aos outros Dizendo que haviam perdido a batalha, mas não a guerra Esta realmente transferiu-se dos campos da Palestina para as tribunas das organizações internacionais De onde a nova nação judaica foi alvo das maiores intrigas e ameaças por parte dos seus inimigos feridos e humilhados Acreditando na feroz ameaça de seus irmãos de sangue Muitos árabes residentes em Israel Ao iniciar-se o conflito de 1948 Abandonaram o país para que os judeus fossem varridos e exterminados Porém, como tal não ocorreu, esses deslocados foram mantidos fora de Israel para fins de propaganda política Confinados numa área designada pelas Nações Unidas Os refugiados foram alimentados diuturnamente por uma ardilosa campanha antissemítica E explorados ao máximo pelos inimigos do Estado judeu Nasser, o coronel egípcio que se rendeu em 1948 No mesmo local onde Golias caiu diante de Davi Apoderou-se do governo do Egito e tentou unir o seu povo pelo ódio aos judeus Como o fizera Hitler na Alemanha Ele instigou seus irmãos refugiados E desses campos grupos assassinos chamados Fedain Foram treinados e enviados ao território de Israel para destruir e matar Enquanto se multiplicavam os atentados à soberania do novo Estado e à vida de seus cidadãos Agravava-se a Guerra Fria As potências mundiais, extremamente dependentes dos recursos petrolíferos da Mesopotâmia Deixaram-se envolver cada vez mais no problema palestino Sugerindo soluções para a paz e ao mesmo tempo procurando consolidar sua influência na região Através de vasto fornecimento de modernos equipamentos militares Desta maneira, a situação na Terra Santa transformou-se num perigoso barril de pólvora Em 1956, todo o ódio árabe alimentado dia a dia desde 1948 Transborda-se, Nasser apodera-se do canal de Suez e ameaça Israel Já por diversas vezes gritara ele que haveria de vingar sua derrota de 1948 Empurrando os judeus até o mar Mas o primeiro ministro Ben Gurion resolveu atacar primeiro Numa rápida e fulminante campanha E os israelenses comandados por Moshe Dayan Limparam o Sinai Localizando e destruindo as bases inimigas Onde encontraram vastos depósitos de armas russas Seis dias gloriosos As derrotas de 1948 e 1956 Não bastaram para que os povos árabes aceitassem a realidade inegável Da existência de Israel como nação E da sua firme determinação de manter a independência do país Mesmo às custas de enormes sacrifícios Armados pelas grandes potências e estimulados por seus governos belicosos Os árabes liderados pelo ditador egípcio Gamal Abdel Nasser Planejaram e tentaram em junho de 1967 A destruição do Estado Judaico Foram seis dias de medo e apreensão em todo o mundo De terrível surpresa e humilhação para os invasores E de grandes e inesquecíveis glórias para a jovem nação israelense Em 26 de maio de 1967 Nasser assustou o mundo com uma arrogante ameaça Nosso objetivo básico é destruir Israel Falava na qualidade de comandante supremo das numerosas e bem armadas forças árabes Mas seus ambiciosos intentos Perfeitamente praticáveis do ponto de vista da lógica humana Não foram alcançados Os soldados judeus Constituindo talvez o mais eficiente exército do mundo Enfrentaram heroicamente os inimigos Destroçaram por completo seu moderníssimo equipamento bélico E ampliaram para quase quatro vezes o território de seu país Os prejuízos sofridos pelos árabes em preciosas vidas humanas e em caríssimo armamento Foram de veras impressionantes Nos seis dias de guerra Morreram 10 mil egípcios 15 mil jordanianos E milhares de sírios, iraquianos e combatentes de outros países Somente o Egito perdeu 400 aviões Seiscentos tanques e milhares de peças de artilharia Munições, armas leves e veículos Superando o valor de um bilhão e meio de dólares Em toda a guerra Apenas setecentos soldados judeus perderam a vida Abro aspas Como a maioria das guerras A de junho de mil novecentos e sessenta e sete Foi consequência de estimativas mal feitas por vários dos implicados Se houve alguma responsabilidade pelas grandes perdas infligidas aos árabes Ela é inteiramente dos soviéticos Foram os soviéticos que incitaram os árabes a movimentos perigosos Fecho aspas Uripás, Guerra Relâmpago, VGT Limitada, São Paulo, sem data, página 101 Como resultado de mais este confronto bélico Jerusalém passou inteiramente para o domínio israelita no dia oito de junho A sua reunificação pôs termo a uma série de restrições impostas Pelas autoridades jordanianas aos cristãos Como proibindo a aquisição de terras na cidade ou em seus arredores Obrigando os membros da Irmandade do Santo Sepulcro a se tornarem cidadãos jordanianos Sendo eles gregos desde o sexto século Exigindo dos cristãos a guarda dos dias de repouso semanal dos muçulmanos Abolindo as isenções de impostos a que tinham direito as instituições cristãs Sob o domínio israelense Jerusalém tornou-se uma cidade aberta Onde há liberdade de culto para todas as religiões E onde o progresso está presente em todos os setores de sua vida A cada ano um número cada vez maior de turistas visitam a cidade Sua população fixa que era de 165 mil em 1948 E de apenas 261 mil em 1967 Subiu para perto de 500 mil em 1999 Considerando-se toda a área da grande Jerusalém O empenho do governo em proteger os lugares sagrados de Jerusalém Pode ser notado em uma lei aprovada em 27 de junho de 1967 Segundo a qual os santos lugares seriam protegidos contra a profanação de qualquer violação Assim como contra qualquer intento de dificultar aos membros das diversas religiões A liberdade de acesso aos lugares que lhes são sagrados Ou pelos quais sentem veneração A profanação dos santos lugares seria punida com até sete anos de prisão Tanto antes como durante a guerra dos seis dias A então União Soviética empenhou-se vigorosamente pela vitória árabe Aos inimigos de Israel ela forneceu armas e munições em abundância Orientou seu uso e finalmente empurrou-os para o desastre Mas a União Soviética não esperava a derrocada de seus aliados e protegidos E teve de suportar vergonhosamente essa dura realidade No sentido moral e psicológico ela também sofreu o revés da guerra As espetaculares vitórias dos judeus têm sido um assombro para o mundo Como pode uma pequena nação habitada por menos de três milhões de pessoas Levar à bancarrota nada menos que catorze países aliados Com uma população superior a cem milhões Nenhuma resposta fora da Bíblia Sagrada pode satisfazer plenamente a razão humana A palavra de Deus fala com uma clareza meridiana dos últimos sucessos israelenses no Oriente Médio Naquele tempo os egípcios serão como mulheres e tremerão e temerão Por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos Porque ele há de se mover contra eles E a terra de Judá será um espanto para o Egito Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará Por causa do propósito do Senhor dos Exércitos Do que determinou contra eles Isaías 19, 16 e 17 A palavra de Deus afirma que os judeus seriam plantados na sua terra De onde não seriam mais arrancados E que os egípcios seriam como mulheres diante de Israel Quão arrisca estas palavras têm sido cumpridas O medo dos soldados egípcios diante do exército israelense Tem sido tão grande que muitas vezes os judeus não encontraram a mínima resistência Antes da guerra dos seis dias, em 1967 O otimismo dos árabes era evidente e se manifestava nos discursos de seus chefes Nasser, discursando a 29 de maio daquele ano Portanto uma semana antes do início do conflito Afirmou solenemente O povo árabe quer lutar Esperamos o dia propício para estar plenamente preparados Agora nos sentimos bastante fortes E se entrarmos na batalha contra Israel Deus nos ajudará e havemos de triunfar Com esta certeza decidimos dar os passos atuais Etios de Israel, página 49 Atingimos o estágio crucial da guerra Alardeava a rádio do Cairo A rádio de Amã advertiu os israelenses É melhor fugir agora enquanto não chegamos Vocês sabem como os árabes exercem a sua vingança Vocês serão todos mortos Portanto é melhor abandonar o país agora Enquanto ainda há tempo Uri Paz, obra citada, página 21 Nada disso ocorreu Aluf Lomu Goren, principal capelão do exército israelita Redigiu uma prece para os soldados judeus Recitarem antes dos combates Baseada nas seguintes passagens bíblicas Ouve, ó Israel Hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos Que se não amoleça o vosso coração Não temais, nem tremais Nem vos aterrorizeis diante deles Pois o Senhor vosso Deus é que vai convosco A pelejar contra os que pelejam contra mim Pega do escudo e da rodela E levanta-te em minha ajuda Porque eis que teus inimigos se alvoroçam E os que te aborrecem levantaram a cabeça Astutamente formam conselho contra o teu povo E conspiram contra os teus protegidos Os judeus foram vitoriosos E muitos voltaram do campo de batalha Convertidos e relatando os milagres Que tinham visto com os próprios olhos Um jornal cristão de Jerusalém Publicou alguns desses milagres Salientando que de maneira estranha e inexplicável Centenas de tanques e canhões inimigos Nem sequer chegaram a entrar em ação Muitos aviões de combate egípcios Não estavam preparados Apesar do alerta total O radar não funcionava devidamente E por vezes o alarme dos ataques aéreos Só era ouvido quando as fortalezas voadoras de Israel Já haviam atingido seus objetivos E regressavam ilesas às suas bases Muitos soldados contaram que Em situações difíceis Quando já não havia nenhuma possibilidade De sobrevivência Um homem de branco apareceu Por alguns segundos entre as fileiras E os egípcios Tomados de repentino assombro Fugiram em debandada Alguns paraquedistas Que partiram com a missão De desalojar o inimigo De uma posição estratégica Chegaram ao local como turistas Porque os egípcios fugiram Sem disparar um só tiro Abro aspas Em Charm El Sheik Dois paraquedistas israelenses Depararam-se com um enorme tanque egípcio Do qual sobressaíam as cabeças de dois soldados Por que será que eles não nos matam? Pensei eu Ou será uma emboscada? Mas por que fazer uma emboscada Se nos veem perfeitamente? O meu companheiro e eu Nos movíamos vagarosamente Cuidadosamente Em direção ao tanque Mas os dois soldados Que o tripulavam Não se mexiam Pareciam rígidos O que será? O que aconteceu? Contamos dezoito soldados egípcios Dentro daquele tanque E todos estavam vivos e com saúde E todos eles levantaram as suas armas em rendição O tanque estava cheio de armas Canhões carregados e prontos A semear a morte e a destruição Perguntamos aos soldados Por que é que não disparavam? Não podemos explicar Responderam eles Quando vimos os soldados israelitas As nossas mãos ficaram paralisadas Não pudemos mover os dedos E um medo terrível se apossou de nós E é só Revista Novas de Alegria Lisboa, Portugal Julho de 1970 Os milagres realmente aconteceram no Oriente Médio Em razão da presença ali do povo de Israel Mesmo não aceitando a informação De que os OVNIs realmente existam E de que os mesmos sejam pilotados por anjos Temos de reconhecer que houve de fato A ocorrência de coisas espantosas Em favor dos israelitas Facilitando-lhes as vitórias Em todos os campos de batalha O fortalecimento e florescimento de Israel É hoje uma realidade incontestável E assinala como relógio de Deus A proximidade da vinda de Jesus Deus guerreou por Israel E na guerra do Yom Kippor Dia do perdão Não aconteceu diferente Mesmo atacados de surpresa Os judeus assumiram o controle completo da situação E quase se apoderaram do Egito Não fosse o cessar fogo decretado Às pressas pelas Nações Unidas Por insistência do próprio Egito E de seus aliados Segundo cálculos do Instituto Estratégico Internacional Sedeado em Londres Segundo em Londres Egípcios e sírios perderam nesta guerra o total de 22 mil homens Tendo o Egito 15 mil mortos e 45 mil feridos E a Síria 7 mil mortos e 21 mil feridos Israel teve 2.812 mortos e 7.500 feridos A mesma fonte dá conta de que os ciros empregaram entre 900 e 1.200 tanques E cerca de 45 mil homens E cerca de 45 mil homens contra um destacamento israelense de apenas 4.500 homens E 180 tanques no Golã Na frente egípcia A linha Barlev Tinha 600 homens apoiados por uma brigada motorizada E cerca de 240 tanques As perdas em tanques foram para os lados 800 israelenses 650 egípcios E 600 sírios E em aviões 106 israelenses 185 sírios E 230 egípcios Outra fonte informou que nessa guerra do Yom Kippur O Egito lançou 700 mil homens na batalha Assessorados por 2.500 tanques 650 aviões E 150 baterias de mísseis antiaéreos E apesar de todo esse gigantesco aparato militar Foram duramente batidos Levando em conta todo o esforço bélico dos árabes E mais o fator surpresa Muita gente afirmou que só um milagre poderia salvar Israel E o milagre aconteceu O surpreendente resultado dessa e de outras guerras Entre árabes e israelenses Não pode ser atribuído somente ao treinamento rigoroso dos batalhões E a eficiência das armas de Israel O que é 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 o que Amém. 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 Amém.